Rafael Moraes aqui na WSOP, Rafa, você que jogou ali o Tag Team, tanto com a Laurier, sua esposa, quanto o Bozano, vocês estão acostumados a jogar sozinho, como que é jogar pôquer por equipes? Cara, eu nunca tinha jogado esse torneio, foi a primeira vez que eu joguei o Tag Team e foi bem legal, cara. Tipo, no WSOP rola o Campeonato Brasileiro por Equipes, que assim, eu amo, sou aposicionado de paixão, que esse ano, inclusive, eu tive que dar fold, porque eu vou estar aqui ainda, os pais da Lali vêm para Las Vegas e a gente vai ficar mais um tempo com eles aqui, aí tanto eu como ela não iremos participar por São Paulo, já dizendo aí já, porque São Paulo não saiu ainda, mas cara, foi muito legal, assim, eu, a Lali e o Bozano, um ali torcendo pelo outro, eu acabei jogando só duas órbitas e fui para o Venetian jogar o 3.500 e aí a Lali e o Bozano ficaram mais ali, mas é muito gostoso, cara. Eu acho que tudo que a gente consegue fazer para o pôquer virar mais um jogo de equipe, virar mais um esporte coletivo, quando dá, né, porque não é muito assim, mas eu acho que traz coisas boas que massificam o esporte. Como que é isso de não ser só um time, ser sua esposa, essa relação, vocês dois profissionais de pôquer, vocês falam sobre pôquer em casa ou vocês preferem deixar isso para as mesas, como que é? Cara, é muito louco, né, a gente, isso inclusive é um mote mega bom, assim, né, tipo, é muito raro, né, você ter o marido e a mulher jogadores de pôquer, assim, sei lá, devem existir, sei lá, três, quatro, cinco no mundo, assim, que sejam realmente profissionais, né, e é muito louco, cara, a gente respira pôquer, a gente briga por pôquer, briga por mão, briga, almoça falando de mão, a gente vê filme e aí lembra de uma mão e de alguma coisa, então é realmente isso, sabe, ajuda muito, cara, ajuda muito eu a chegar mais longe e ela também, então é muito legal e jogar com ela, pô, e com o Bozano, que é um grande amigo meu, foi um puta privilégio. Ia perguntar do Bozano como que foi ficando, vamos dizer, de vela ali no time, no meio do casal. Pior que foi assim, né, ia jogar eu e a Lali só, aí o boss falou assim, e aí, posso participar e tal? Aí eu falei assim, porra, boss, claro, dele, ah, mas eu fico meio, assim, deu, cara, vamos embora, pô, a gente é muito amigo, estamos na mesma casa, estamos brincando, vai ser super legal. Aí a gente convidou o Acari também, quase que ele participou com a gente, só que ele tinha umas reuniões e ele não pôde participar. É, eu fiquei sabendo que a galera que segue aí as redes sociais do Latina vai poder torcer muito aí por você e pelo Padilha no meio-event, tem promoção vinda, é isso mesmo? Pois é, fiquem ligados nas redes, nas minhas, do latina.poker no Instagram, que hoje e amanhã a gente já vai soltar uma bomba, já soltamos, mas a gente vai passar agora nos stories, no Super Poker vai sair amanhã, vocês vão participar comigo e vão ter beira do meu meio-event, hein? Não vocês, né, mas três sorteados, três sorteados vai ter ou 2% meu do meio-event ou 1% do Padilhão e o outro vai escolher 1% meu ou 1% do Padilhão no meio-event. Então fiquem ligados que essa promoção é bem maneira. Não dá pra ficar de fora, né? Não dá.